Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com essa peruca ruiva Front Lace Que é uma peruca que eu amo de paixão Sou apaixonado com essa peruca Minha gente Olha, essa peruca é uma das minhas Galinhas dos ovos dourados Tá? Eu vendo pra caramba O pessoal ama ela Tanto ela lisinha assim, né? Que na verdade ela tá um pouco amarrotada Porque fica dentro do pacotinho guardada, né coitada? Mas, tanto ela assim Lisinha quando ela é cachada, vende bastante Enfim, gente, por dentro ela é assim Como vocês estão vendo, tá? Acabamento impecável, toda forradinha Toda fechadinha Tem os famosos pentinhos, esses pentinhos internos Que algumas pessoas gostam muito Outras pessoas odeiam Né? Esses pentos que você enfia eles no cabelo Pra poder a peruca ficar bem fixa Também tem a lace dela Que tem uma ênfase no meio, né? Acaba dando uma maior liberdade pra você deixar ela Mais penteada no meio da cabeça E não dos lados E o bom e velho sistema de alcinhas Que vocês já conhecem Que desde as perucas mais baratas Até as mais caras Elas tem esse sistema de alcinhas Né, gente? Enfim Que serve pra regular a peruca na cabeça da pessoa Gente, olha como ela fica na cabeça Gente, é uma peruca que eu Ah, eu sou apaixonado Tô apaixonado por essa peruca É uma peruca que vende bastante mesmo Porque não precisa nem falar porquê, né? Não precisa nem falar Ela é linda Linda, linda, linda É uma qualidade maravilhosa Maravilhosa É uma peruca que Ela, por ser bem lisinha Ela tem uma textura maravilhosa Ela quase não embola, tá, gente? E ela acaba tendo, assim Um tempo de vida útil maior Por ela não embolar Né? E é uma peruca lindíssima Linda, linda, linda de morrer A pessoa pode usar ela pra fazer anime Cosplay, essas coisas Pode pranchar Pode lavar Né, gente? E é uma mão, né? Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa peruca Caso vocês queiram ver essa ou outras perucas O link da minha loja vai estar na descrição desse vídeo, tá? É só clicar na descrição do vídeo e abrir o link da loja O meu número de telefone tá passando aí no canto superior esquerdo da tela Caso vocês queiram entrar em contato comigo Pelo WhatsApp Vocês podem me chamar no WhatsApp Tirar dúvidas relacionadas a perucas Me perguntar alguma coisa antes de comprar sua peruca Pode me chamar lá que eu te ajudo, tá bom? E é isso, gente Olha só Eu mando essa touquinha de brinde Que essa touquinha, ela serve pra... Você arruma o cabelo, penteia o cabelo Bota a touquinha E em seguida coloca a peruca E fica tudo organizadinho dessa forma, né? Então eu mando essa touquinha de brinde O frete das perucas é grátis, tá, gente? E é isso, qualquer coisa me chamem no WhatsApp Tchau, tchau e fiquem com Deus